Saudações, espectadores do canal Motóxico Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez Estamos indo para o trabalho num diazinho Fresco, não vou dizer que está frio, mas já não está aquele calor Lazarento E eu não vejo a hora de chegar o inverno Porque calor é tenso, não gosto de calor Hoje vim gravar um videozinho diferente Fazer uma observation Que eu fiz uma modificação Eu tive uma ideia uns dias atrás e acabou que deu certo Para usar na motinha Eu coloquei uma caixinha Da JBL Aqui Nesse vídeo não vai dar para ouvir muito bem Porque eu estou em uma velocidade relativamente maior Então o barulho do vento atrapalha bastante Só que até uns 80km por hora mais ou menos eu consigo ouvir tranquilamente a música, o som da caixinha Ela cabe ali bem bonitinho, bem discretinho Essa é uma JBL Flip 4 Eu gostei bastante do resultado Quando você está no trânsito, quando você está na cidade, assim, você consegue ouvir perfeitamente Então, é bem legal Porque dá para andar escutando música e você não precisa colocar o fone que... Na estrada, eu acho beleza Você andar com o fone, não tem problema Fone no capacete, né? Agora, na cidade é complicado Porque você precisa estar ouvindo em volta Uma freada Uma buzinada, alguma coisa Ou até o ronco de um carro maior De uma moto maior É importante que... Que você escute, né? O que está à sua volta Então, na cidade, eu gostei bastante da caixinha Acho que é uma modificação legalzinha Para você poder curtir suas músicas Se alguém aí estiver querendo comprar A qualidade do som é muito boa A bateria dura eternamente Você consegue se usar para ir para o serviço e ir e voltar Ela dura mais que uma semana a bateria Então, é bastante mesmo É bem legal que o pessoal fica procurando Fala, é, da onde está vindo essa música? Que podcast aí, que loucura É diferente É... um detalhe É que ela não tem... Entrada USB, tá, galera? Aliás, ela não tem entrada de... Cartão de memória Também não tem USB Você não consegue plugar pendrive E ela também não tem a entrada de cartão Então, seria somente Bluetooth Então, você vai precisar do seu celular Para estar ouvindo as músicas Se acabar a bateria do celular Ficou sem bateria Ficou sem música Logo logo eu vou pedir um... Um banco do... Do Pedrinho também A próxima modificação que... Que eu vou fazer na motinha Vai ser somente a instalação do banco Eu não sei se vai dar para ouvir aí no... No vídeo, alguma coisa da música Mas, tá tocando um audio slave agora É bem bacana Eu vou mostrar em um outro vídeo Como instalar aqueles fones internos do capacete Desculpa, galera Minha garganta tá meio ruim esses dias Então, eu tô... Tô sentindo bastante a garganta Por isso eu desço O tempo todo Aí eu vou mostrar um vídeozinho Como instalar aqueles foninhos Porque é bem bacana Eu tinha no outro capacete meu Que eu usava para viajar Você compra no AliExpress É barateza E funciona bem pra caramba Ou se você tiver um fone de ouvido Que você não use mais Aí também dá para fazer uma... Uma gambiarrazinha Não tem mais muitas coisas Que eu queira fazer na moto Por enquanto Porque, como eu falei A motinha é para economizar a grana, né E não para ficar Derretendo Que eu até pensei em... Em mexer um pouquinho na parte de performance, né Colocar um... Mexer no CVT Talvez até colocar um... Fio esportivo Remapear, sei lá Mas... Não é o momento agora Não vou gastar com isso Não vale a pena Porque a moto é para... Para me levar do ponto A ao ponto B E ela já anda legalzinho Ela já tem um desempenho... É... Muito satisfatório na cidade Então... Eu não vou gastar com isso agora Não que mais pra frente Eu não vou gastar Eu já coloquei o escape, né Então... Vou colocar o banco Por questão de conforto Porque eu acho que o banco Vai ajudar bastante E... Depois do banco Acredito que seria só alguma coisinha estética, né Mexer alguma coisinha com pintura Com esquema de cor ali Pintar as rodas e tal Mas... Não mais que isso Por enquanto Mas sempre que eu for fazendo alguma coisinha Eu vou filmando e mostrando para vocês Galerinha, esse videozinho é meio... Meio aéreo Meio sem sentido Vai ficando por aqui Se você curtiu o video Clica no like Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E fique atento para novos videos Dicas, técnicas de pilotagem Roles, gameplays e tudo mais Falows E até o próximo video